Terminou nesta sexta-feira a terceira edição do Rio Innovation Week, a maior conferência global de tecnologia e inovação. O evento reuniu representantes de empresas do setor digital e investidores de todo o mundo. Vamos ver. São quatro dias de evento num entre-sai-de-gente procurando por tecnologias e inovações. Aqui a gente encontra modelos de empresas que estão a todo tempo se reinventando com soluções e oportunidades para outros empreendedores. E se você tem uma empresa, sabe que tem mercado, mas não consegue atingir o potencial do seu negócio. É nesse espaço que empresários buscam essas soluções. Aqui na Open Innovation Week, empresas e startups buscam soluções inovadoras para os seus negócios. De acordo com Bruno Rondani, CEO da Sem Open Startup e idealizadora do evento, a plataforma busca criar um ecossistema de oportunidades para as empresas. Aqui as grandes empresas lançam seus temas, seus desafios, suas demandas e encontram as startups. A gente convidou mais de duas mil startups para se apresentar em todas as áreas. E as corporações vêm também de todos os setores. Então é um grande encontro de inovação aberta, comemorando seus 15 anos, já agora muito bem disseminado em praticamente todas as indústrias e gerando muito resultado. A plataforma reúne empresas e startups de diversos segmentos e busca soluções de acordo com cada necessidade. É o que aconteceu com a diretora associada de inovação externa, Lívia Fujita. A empresa que ela representa buscava soluções para a captação de dados de clientes e encontrou no evento uma startup que atendesse a essa demanda. Entender sobre os hábitos das pessoas todos os dias, como é que elas se cuidam, que produto que elas usam, o que é que faz mais sentido para a vida delas e para a família delas, é muito especial. Então, estava aqui hoje, conheci durante o evento uma startup que trabalha justamente com isso, nessa área de pesquisa, que consegue de uma maneira muito fácil fazer essa conexão. A empresa do CEO Gustavo Lotufo foi a escolhida para realizar essa captação de dados dos clientes da empresa representada por Lívia. Gustavo falou sobre a importância do evento para a realização desses grandes negócios. Uma plataforma como essa é fundamental para todos os empreendedores brasileiros, não só em termos de visibilidade, que é importante, mas também para testar o produto. O Open Innovation Week também comemora os 15 anos de inovação aberta no Brasil. O espaço possui diversas reuniões de negócios entre grandes corporações e startups, além de palcos com palestras simultâneas e exposições.